Oi meus amores, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Laís Cake Design e hoje eu vou te ensinar essa maravilha que vai ser sucesso aí nas suas vendas. É o nosso recheio alpino, super estruturado, delicioso, que você pode utilizar de várias formas. Pouquíssimos ingredientes, vamos utilizar apenas quatro coisinhas para fazer essa delícia, que você pode tanto montar seus bolos, quanto também fazer bolo de pote, fazer bolo na travessa, bolo na taça, pode rechear seus doces também personalizados aí, ou doces tradicionais, como pão de mel, cone trufado, bombons e muito mais. Então aí nós vamos derreter, como vocês viram, o nosso chocolate, como é para recheio, sempre chocolate nobre, tá bom? Não utilizem cobertura. Chocolate nobre, pode ser o blend, como eu estou utilizando, pode ser o amargo, o leite, o que vocês preferirem. E aí deixa bem derretidinho, importante não deixar ele muito quente, para a gente adicionar o nosso creme de leite, que eles têm que estar em temperatura ambiente, para acontecer de não talhar aí a nossa ganache. Ou então solta aquele óleo, fica um residual estranho. Então sempre em temperatura ambiente, nunca creme de leite gelado no chocolate quente, tá bom? Deixa aí bem misturadinho, bem homogêneo. Só essa ganache já é maravilhosa, né? Mas nós vamos ainda incrementar mais ainda o nosso recheio. Vou colocar aí ovo maltine. Caso você não queira, pode fazer sem, ou pode substituir ele por cacau em pó, ou chocolate em pó 50% cacau. Ovo maltine dá um toque bem especial, eu gosto bastante de fazer com ele. Ficou assim, e agora nós vamos utilizar o doce de leite aí. Eu estou utilizando o doce de leite industrializado. Você pode também cozinhar a lata de leite condensado, se você preferir. E aí eu gosto de misturar com o fuê, para ficar mais fácil. Também doce de leite em temperatura ambiente. Gelado vai dificultar um pouquinho o processo. Esse recheio fica delicioso, gente. Só façam depois, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa maravilha. Fica com essa textura. E agora eu levo ele para a geladeira uns 30 minutinhos, uma hora. Só para ele dar uma firmada. Porque agora estava tudo meio morno aí, né? O chocolate meio quentinho. O creme de leite em temperatura ambiente. Então a gente vai só deixar descansar. E olhem o resultado do nosso recheio. Que maravilhoso que fica, gente. Bem brilhante, consistente. Fica delicioso e nada enjoativo. Você pode aí colocar em qualquer produção. Até nos ovos de Páscoa, chegando agora a Páscoa, pode utilizar ele também. Fica muito maravilhoso, divino. Pode acrescentar outros ingredientes, se você quiser dar uma crocância. Pode colocar castanhas, amendoim. O que você quiser. Bem versátil. Um clássico. Que tem que ter anotado aí no seu caderninho de receitas. Aproveitando, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve. Deixe o seu like para mim. Compartilha com seus amigos essa maravilha. E qualquer dúvida, deixe nos comentários. Que eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Aqui, olha, como vocês estão vendo, estou recheando um bolo. Esse bolo foi de 2 quilos, que foi a receita que eu mostrei para vocês. Rende um bolo de 2 quilos com duas camadas de recheio. A minha forma tinha 17 centímetros de diâmetro. Espero que tenham gostado. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.